Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo um pouco diferente né, é sobre o New World e a minha resenha honesta e meu monólogo né, se é que vamos colocar assim, de certa forma. Bom pessoal, antes de mais nada eu gostaria de agradecer aí os inscritos do canal mais recente né, um salve pra vocês aí, tá, dessa vez aqui vamos ser mais conciso né, e eu quero explicar que essa resenha assim é minha opinião, é o meu monólogo, então pode ser que demore aí até 30 minutos, mas é uma resenha bem completa referente a questão do New World. Bom, para essa questão eu levantei no mínimo 5 pontos aqui sobre a questão do New World, que vai desde a parte de desenvolvimento, problemas com desenvolvimento né, as notícias que saíram, desde a parte de quests em excesso, de andar pra lá e pra cá, sobre o MMO raiz, sobre o novo estilo que o New World está tentando desenvolver aí né, que a Amazon está tentando implementar ou enfiar água abaixo, entenda-se como vocês quiserem essa questão, mas simplesmente é algo assim, tá, e eu acabei lendo alguns comentários, alguns posts aí, e já tinha dado essa minha opinião ano passado, referente né, se vocês pegarem aí, eu não vou deixar no card do vídeo, mas vai ter ali, se vocês quiserem pesquisar, é que o New World ele é mais do mesmo, e isso se completa, mas eu já vou explicar o porquê, porque eu vi alguns comentários do pessoal criticando e parece que as pessoas não jogam o MMORPG para saber o que é de fato o MMORPG, o que de fato traz essa dinâmica de desenvolvimento para as empresas querendo, digamos, lucrar, ganhar uma grana em cima disso. Então o pessoal fala assim, ah, é um jogo que é andar simulator, walking simulator, ah, é muito ouro que as missões estão dando, isso estraga com o comércio, isso estraga com a diversificação e por aí vai. Mas, antes de mais nada, se você gosta do conteúdo do meu canal, se você quer acompanhar as lives, os vídeos, e você quer fazer parte desses, né, desses gudus maníacos aí, né, do guduísmo, ou do canal do gudu oficial, eu peço que você se inscreva, deixa o like, deixa o seu comentário. Mais críticas destrutivas não serão bem-vindas, tá, eu vou tentar aqui falar algumas vantagens e algumas desvantagens do New World. Então vamos começar com as questões das desvantagens, o que a gente percebe é que existem conflitos internos dentro da Amazon, já foi dado isso como uma entrevista, tá, isso é um fato que aconteceu, né, no ano passado. Não tem como as pessoas negarem que isso não tenha acontecido porque isso aconteceu, então seria meio hipocrisia você falar assim, ah, a Amazon, ela quer um jogo para os brasileiros, ela quer um jogo para os americanos, para os europeus e para os asiáticos. Cara, não, ela quer um dinheiro, isso é fato. Ah, mas a textura do jogo é ruim, mas a dinâmica do jogo é falha, ah, o New World ele é inovador. Bom, se você parar para pensar, é, tudo que você faz aqui na questão do New World, até o próprio mapa aqui, que o pessoal já está reclamando, falando, poxa, o mapa do New World é muito pequeno, é só essa região aqui. Gente, vai ter mais coisa, se você arrasta, né, aqui o mapa, você vê, ó, que aqui nessa lateralização pode vir ilhas para essa parte aqui, ó, entendeu? Pode vir mais espaço para cá, mais território aqui para implementar. Ah, mas é que não tem montaria, o jogo é chato, o jogo fica difícil, naquela época tinha montaria, tinha carruagem, tinha carroça, isso está muito zoado, isso está muito ruim, porque todo mundo pode ser tudo, pode ter várias dinâmicas, todo mundo pode ter várias profissões, isso é muito errado e etc. Cara, vocês já jogaram Lineage? Vocês já jogaram Terra Online? Vocês já jogaram Tibia? Você pode fazer o que quiser no MMORPG, ou seja, isso comprova que o New World é um MMORPG raiz, é difícil de upar, é difícil de craftar, você tem muita coisa para fazer, eles estão tentando melhorar essas questões, sabe? Coisas que você não tinha, antigamente, ah, mas falta o minimapa. Pois é, falta o minimapa, a gente está acostumado com aquele minimapa do lado esquerdo ou do lado direito, ou até você mexer na HUD, né, na interface visual ali, onde você quer colocar um chat, onde você quer colocar, as vezes que você não consegue, de fato, mexer, né, aqui na parte dos menus, é sempre no mesmo lugar, é sempre estático, já no Terra Online você podia mexer, no BD, eu acho que você também pode mexer um pouco. Então você pensa assim, poxa, o New World tem essa falha, é gritante isso, ah, mas isso também me incomoda, não me incomoda, e aí, vai fazer o que, né? O que você vai fazer? Você vai xingar, você vai, tipo, vai criticar o jogo por conta disso. Cara, não vai dar pena. Ah, mas ele tem pouco roleplay, eu gostaria de ler mais, né? Cara, olha o tanto de capítulos que tem aqui, se você quiser fazer roleplay. Quando lançar o jogo, eu pretendo, tipo, ler as páginas, né, desconhecidas, pra tentar entender um pouco da história, seguir, e o jogo tá dublado. Então as pessoas até reclamam dessas questões. Aí você pensa assim, cara, eles fizeram português e brasil, olha o empenho que a Amazon teve que pagar pra um dublador, né, dublar e deixar em PTBR. Entendeu? E daí, tipo, as pessoas falam, pô, cara, será que tem alguma história aqui entretida? Claro que deve ter, só que o jogo, tipo, pra um jogo que tá há 5 anos, 6 anos, né, em desenvolvimento, é pouco. Claro que é, mas é um jogo que você ia caçar índios, em vez de ser corrompidos, é um jogo que ia ser, tipo, racista, de certa forma, só que é uma proposta diferente, porque, assim, eu penso, pô, se você tem matemática que você mata índio, beleza, porque você tem o Red Dead Redemption 1 e 2, e lá é no Velho Oeste, e você tem missões que você mata índio, tem missões que você joga a favor do lado dos índios, e não é discriminatório, só que aqui você ia ser só um colonizador tentando dominar a terra, e você ia ficar lutando freneticamente com os índios. Acabaria que viraria problema. Mas, enfim, aí o pessoal fala, ah, mas tem que andar muito. Cara, todo mimeo, desde o Tibia, você anda demais, só que aqui você não ganha velocidade enquanto anda. É diferente, digamos, ali, do Terra Online. No Terra Online, acho que você não tem nem montaria tudo a pé, cara, é um saco. Entendeu? Ficar andando pra lá e pra cá no Terra Online. Só que as missões aqui, elas não são gradativas. Por exemplo, eu pego uma missão principal, eu tenho que vir aqui pra cidade de Queda Eterna, né, eu saí do Falesias do Monarca, vou pra Queda Eterna, de Queda Eterna. Eu venho aqui pra baixo, né, no Guarda Ventos, vou lá com o pescador, aí depois eu volto pra Queda Eterna, mas aqui eles colocaram o Teleporte. Beleza? Gasta Azote? Ok, gasta Azote, paciência. Ah, mas como que eu consigo o Azote? Então, cara, matando o monstro e fazendo as missões. Só que não é gradativo, entendeu? Então, o pessoal tá criticando muito as quests e eu até concordo nesse aspecto, porque assim, todo o MMORP de raiz, você, digamos, nasce aqui no mapa aqui embaixo e você vai conhecendo o mapa através de missão. Ou seja, você pega uma missão aqui e você entrega pro NPC daqui. Pegou outra missão aqui e você entrega pro NPC aqui. Entendeu? Então você vai preenchendo e vai indo pra cima. Só que o que que acontece? O UniWorld, isso é refutável, essa questão, tipo, é fácil de você defender isso, porque assim, em UniWorld você tem que dominar territórios. Então você tem uma missão aqui, aí te manda, a missão, manda você pra Águas Fétidas. Aí de Águas Fétidas, você tem que voltar pra Guarda-Ventos. De Guarda-Ventos, você vai pra Cadeterna. Então você conhece todo o mapa de Cadeterna. Conhece todo o mapa de Guarda-Ventos. Conhece todo o mapa de Falezas do Monarca. Conhece todo o mapa de Primeira Luz. Conhece todo o mapa de Águas Fétidas. E você vai conhecendo todo o mapa... Ah, mas é chato. Cara, então não faz missão. Porque quests, desde a época do Tibia, cara, elas são muito chatas. São muito... Entendeu? Ah, mas daí as quests são o que mais dá dinheiro. Sim, mas sempre foi assim. Quests sempre vai dar mais dinheiro, sempre vai dar mais XP, sempre vai dar mais de tudo. E outra coisa, o que que acontece aqui? Você tem uma dinâmica de assentamento. Me digam aí vocês, que tipo de dinâmica, se vocês forem os desenvolvedores, né? Eu tenho uma ideia aqui que eu vou falar agora. O que que vocês colocariam de modo mais superficial e mais genérico? Talvez vocês concordem comigo, outros não, mas... Você precisa de Token de facção, certo? Então você vai fazer uma missão de facção e vai ganhar, né? Token de facção pra você poder gastar e comprar itens de facção. Ou seja, você tem essa mecânica pra conseguir item, você tem o craft, você tem as missões principais, você tem as missões secundárias pra conseguir item e você tem o green deal farm, que é matar monstro eternamente, ficar matando, 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 até que o item venha. Um item lendário, tem as fendas, ou seja, o jogo inteiro, cara, é pra você ganhar item. Então você tem seis possibilidades, né? Seis possibilidades pra ganhar item, pra você ficar mais forte, entendeu? E tipo, as pessoas acham ruim que tem muita missão. Só que se você não quiser fazer missão, você não faz, você não é obrigado. Se você quiser ficar só matando monstro, você vai matar monstro. Só que por que que a parte positiva das missões é essa? Porque assim, é mais fácil, né? E agora, imagina se fosse ao contrário, né? Tipo, você, pra ganhar token de facção, o que que ia acontecer? Você só ia poder matar monstro aqui. Por exemplo, eu sou da facção aqui, dos saqueadores. Você tem três facção, aliança, o sindicato e os saqueadores. O que que ia acontecer? Se eu matasse aqui, os saqueadores estão dominando essa região, certo? Então eu tenho que ir lá e ficar matando monstros. Todos os monstros que eu matasse aqui, a cada cinco monstros, eu ganharia um ponto, ou cinco tokens, ou dez tokens da minha facção. Então, ah, mas por exemplo, eu tô aqui na facção de águas fétidas, e como que eu vou ganhar token da minha facção, se aqui quem tá dominando é a aliança? Então, não faria sentido, entendeu? Tipo, eu não posso matar bicho aqui, porque os tokens que caem aqui não seriam, tipo, ou seriam menos tokens, entendeu? Ah, eu vou grindar aqui, em vez de dropar cinco, cada monstro, dropa dois. E aqui, dropa cinco. Ou, eles podem aumentar, ah, cada monstro que eu mato aqui, me dropa dez. Entendeu? Tokens. Então, eu vou só ficar matando monstros, matando monstros, eu vou comprar todos os itens da facção. Tá bom, ótimo, beleza? Aí, quando você vai pra um outro território, ele cai pra dois, cai pra três tokens. Isso seria um jeito bom. Ah, mas e o assentamento? Como que você faz pra upar o assentamento? Fazendo as missões do quadro. Ou seja, se você tem uma facção, se você tem uma guilda que domina esse território, a guilda, os jogadores, né, que são tryhard, porque assim, você joga um MMORPG, se você quer ser forte tanto dentro de um MMORPG ou em qualquer outro jogo, você precisa, obrigatoriamente, você precisa gastar dinheiro ou gastar muito tempo, muito recurso. E isso faz parte, porque é assim mesmo que funciona, tá? Não tem como você dizer que não é assim, porque é, é um fato. Então, a pessoa achou que isso era ruim, mas a dinâmica do New World é você fazer missão, porque é mais fácil os desenvolvedores fazerem isso. Eles podem futuramente mudar e falar, ah, gente, tá com muita missão, então vamos colocar pouca missão e vamos aumentar a quantidade de prêmio, porque você só faz missão pra conseguir mais prêmio, certo? É isso que geralmente acontece, as pessoas fazem um monte de quest porque precisam, de fato, conseguir a grana, o dinheiro, entendeu? Tipo, caso contrário, a pessoa vai falar, ah, por que que eu vou ficar fazendo quest? Eu vou ficar só matando monstro. Ah, mas os monstros dão pouco dinheiro. Tá bom, mas fazer o que, cara? Entendeu? É complicado, as pessoas falam assim, ah, mas o que que eu vou fazer se eu não ficar fazendo quest? Vai matar monstro? Tem algum problema você ficar mostrando monstro? Cara, não tem nenhum problema, entendeu? Eu nunca vi isso ser uma dificuldade pras pessoas, sabe? Mas mesmo assim, a galera ainda critica, ainda fala que tem muita quest. Até aí, beleza. Mas e o que que vai ser do futuro do New World? As pessoas esquecem, às vezes, que, cara, o New World, ele é uma empresa, tá? E sendo uma empresa, ela precisa de lucro. E eu não vejo, no futuro do New World, essa questão, entendeu? Infelizmente, eu não vejo isso, né? Aí, o que que acontece? Ela simplesmente, tipo, vai tirar dinheiro da onde? Entendeu? É isso que eu fico pensando, cara. Tipo, da onde que, da onde? Ela vai tirar dinheiro, né? Não tem como, entendeu? Então, às vezes, o pessoal pensa de um jeito muito esdrúxulo, mas fazer o que, cara? Faz parte, entendeu? Pelo menos na minha humilde opinião. Agora, se vocês não concordam comigo, tá tranquilo, né? Mas vamos esperar. Ah, mas o sistema de craft. Cara, o craft, ele, de certa forma, né? Também criticaram isso. Falaram assim, ah, é muito chato, é muito ruim você craftar o item. Cara, e é difícil. Ah, mas eu achei bem fácil. Claro, você só focou fazer craft. E as pessoas, no final do jogo, elas fazem três coisas. PVE, tá? De certa forma. PVP. E RPG, cara. Entendeu? Todo MMORPG que se preze, só tem três coisas pra você fazer no final do jogo, né? Você fica ali, focado no PVP. E o New World foi um jogo que começou a ser com base no PVP. Não queiram dizer que não, porque isso é mentira. Entendeu? Então, eles estão tentando pegar uma base, que era o PVP. Estão tentando tirar um pouco e colocar mais conteúdo, o PVE, etc. E o late game. Só que, infelizmente, eles ficam pro PVP. Tem as arenas, tem as BGs lá. Ah, o pessoal faltou danjo. Cara, eles colocaram danjo. E a parte de desenvolvimento, a Lumberyard, o desenvolvimento desse tipo de... Já foi dito que é muito zoado. Ah, mas não dá pra nadar. Talvez eles vão colocar isso no futuro ou não. E o que importa é isso, cara? Não vai ter conteúdo aquático, porque é difícil de fazer. Talvez um ano, daqui dois anos, agora você pode sair da ilha. O conteúdo aquático com os barcos, né? Como o pessoal tava, digamos, tentando planejar ou tentando assimilar essa questão. E pra que é isso? Ah, pra que que eu vou colocar pro cara nadar se ele vai atirar? Eu lembro do Lineage, cara. Era, infelizmente, eu vou falar pra vocês. Horrível, de certa forma. Muito zoado. Você ficar matando monstro e ficar atacando debaixo d'água. Sério, era muito ridículo. Eu ficava, tipo, muito... Como é que pode você ficar debaixo d'água e atacar normal? Tipo, vocês viveram, digamos assim, no mundo real, como é essa questão de você atacar um... Um tubarão ou um peixe debaixo d'água? Que aí você precisa ter todo o equipamento específico. Mas, enfim, né? Falaram assim, ah... O... O... O bug, a pessoa se afoga e blá, blá, blá. Mas é verdade. A pessoa se afoga, né? Aqui no jogo. E paciência, entendeu? Mas, bom, galera. Acho que é isso. Eu já falei demais. Eu espero que o jogo em si dê uma melhorada. Mas a Amazon, ela não tá aqui pra fazer favor pra ninguém. Ela tá escutando, assim, a comunidade na medida do possível. Só que, assim, vocês têm que ter senso que a Amazon, ela quer dinheiro, no final das contas. Então, assim, se vai melhorar, se vai falir, não faço a mínima ideia. A gente que gostou do jogo, que achou bacana, interativo, que tem muita coisa que você acaba se perdendo pra fazer, pra melhorar, na parte de programação, com certeza. Isso sempre vai ter coisa pra fazer, entendeu? Mas, né? Fica aí a dica aí pro pessoal que não gostou e achou ruim. Cara, beleza. Saia do jogo, entendeu? Porque tivemos vários problemas com lotação nos servidores. Isso na América do Sul. Só que na América do Sul, vocês têm que entender que o servidor aqui no Sul-Americano é pra argentino, é pra venezuelano, entendeu? É, pros cubanos, né? É claro que a maioria do pessoal que tá jogando aqui é o Brasil, porque o Brasil é do tamanho do continente, gente. Entendeu? É um país muito grande. Então, é óbvio que vai acontecer isso. Então, não adianta vocês ficarem achando isso ruim. Só que é um beta. Então, assim, pode vir a melhorar muita coisa, como eu, na minha humilde opinião, achei que melhorou. De lá pra cá, tá? Isso é meio que um fato. Só que ainda falta bastante coisa, entendeu? Pra melhorar, sabe? Falta algumas coisas que eu, talvez, não esteja sabendo lidar dentro do jogo, ou buscar essa informação, ou buscar, talvez, essa dinâmica, essa interatividade, né? Porque, às vezes, você, por exemplo, aqui, ó, em vez do personagem subir e atravessar a pedra, ó, não, ó, ele tá bugado na parede. Aí, eu tenho que pular, ó, então, tem aqui, ah, entrou ali, não consigo mais andar, ó. Mas, daí, eu coloco pra andar o automático, ele anda. Aí, ele consegue pular. Pula. É muito engraçado. Só que, se eu apertar só o W pra frente, o personagem não vai. Então, por que que tem essas partes físicas, né, do jogo, assim, que, na minha humilde opinião, tipo, funciona de um jeito, não funciona de outro? Ah, eles vão melhorar isso? Não sei. Talvez nunca melhore, entendeu? Ó, o personagem trava aqui, né, coisa que não deveria. Mas, eu acho, assim, falta muito pra melhorar. É, o pessoal quis comparar, também, com coisas que tinha, por exemplo, da guerra das facções. Ah, mas o jogo é só guerra de facção. O jogo não tem estratégia. O jogo não tem isso. Cara, aqui, a maioria das pessoas que veio pra jogar, não sabe. Estão descobrindo o jogo ainda e querem que o jogo esteja pronto. Ah, mas são seis anos. É, eu também acho que nessa parte aqui, a Amazon vacilou. Porque, assim, são seis anos pra programar um jogo desse porto do New World. Então, eles deveriam ter se preparado melhor. Ah, mas e se o jogo adiar? Bom, daí, se o jogo adiar, talvez flop ou não. Não faço a mínima ideia. Mas, vida que segue e paciência, galera. Não adianta vocês ficarem revoltados. Ou acharem algo muito ruim na medida do possível, sabe. Porque, assim, a Amazon tá tentando? Tá. Mas, com fila, com queda, com drop, com inconsistência e otimização, acredito que a base não vai melhorar. Mas, enfim, tem aí o Ashes of Creation chegando. Boa sorte pra vocês que vão programar no tempo, mensalidade com o Ashes, se vocês saírem. Ah, mas o jogo vai ficar vazio. Não tem filo. Né, não tem aqueles channel quando você escolhe um servidor pra trocar o que eu acho ruim. Porque se um servidor superlutar, eles podiam ter inibido isso. Você ainda não consegue criar personagens em outro servidor ao mesmo tempo. O que é outra dificuldade, outro problema que eu achei, tipo, gritante. Uma coisa básica que eles deveriam ter feito no New World, né. Que é o sistema ali, ah, eu quero jogar em três servidores. Quero ter um boneco nos 23 servidores. Ué, por que não? Entendeu? Não, eu tenho que ir lá no servidor principal que eu tô, deletar aquele personagem. Pra daí sim, né, tipo, criar o personagem e pronto. Ah, mas a gente criou aqui a guilda no servidor Tiamat ou no Tamag. Depois criou aqui no servidor CLEON, mas não deu pra usar o mesmo nome. Porque tinha que diletar a guilda lá, porque tava usando o mesmo nome. Mas eles vão ter conflitos intra-servidores. A gente vai jogar contra o servidor no futuro. Eles vão fazer algo instanciado. Porque às vezes fica difícil você achar pessoas que querem entrar e participar das invasões ou do outro post-rush. O que eu percebo também é que eles estão tentando colocar FPS, MOBA e Grand Chess, né. Dentro do sistema do New World. Com o seu próprio personagem. Você não consegue modificar as características do teu personagem. Você não consegue tirar o teu chapéu e, tipo, deixar só na parte da visualização. A não ser que você arranque ele. Essa parte de aparência. Eu tenho aqui pra testar, né. Eu ainda não testei. Mas eu fico pensando, cara. E se eu não quiser usar a aparência, por exemplo, do meu chapéu ali, do meu bonéu. Tem essa aparência aqui, que é a loja de cash. Que eles falaram que não iam colocar cash pra vender. Que seria só a aparência de arma e skin. E seria bem interessante. Mas eu olho assim e falo, caramba, cara. Um coelho que ainda tá bugado. Que é pra casa, os itens e tudo mais. Eles estão colocando isso na medida. Cada manutenção que tem. Mas, cara, olha. Que roupinha jaguara de feia, cara. Olha só isso. Então, assim. Tem muita coisa aqui, tipo, pode virar ser melhor. Você pode, tipo, trocar a cor. Eu, claro, não mexi com isso ainda. Nem sei como que faz. Mas tem várias coisas que o jogo pode vir a agregar. E outras nem tanto. Entendeu? Mas acho que, na medida do possível, Eles vão tentar fazer essa questão aí. E vamos ver o que vai dar, né? Detalhe palco. Aqui as sombras. Terreno. Textura. Detalhe da água. Enfim, a gente só espera aqui. Funcione. Descerca. E de novo. Paciência, galera. Beleza. E a vida que segue, né? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da resenha. Faltou alguma coisa? Comente aí nos comentários. Porque talvez tenha faltado. Mas essa é a propósito do Nourdes. Ele não vai ser o jogo perfeito. Não vai ser o jogo horrível. Vai simplesmente ser o jogo com o estilo dele. Algo que eles estão tentando criar. Só próprio. Se eles vão acertar ou não. Eu acredito que só o tempo vai dizer. Mas assim. Não fiquem surpresas. Se o jogo daqui seis meses ou um ano for a falência. Justamente por conta do histórico que o New World tem. O New World tem um histórico muito ruim com esse embasamento aí. Porque o New World não. A Amazon, né? Ela já desistiu de três ou quatro jogos. Se não me falha a memória. Então isso é bastante coisa. Se você começa. Faz o pessoal comprar o jogo. E abandona. E nada leva a me crer que eles podem vir a deixar o jogo free. Entendeu? Tipo você baixa. Hoje em dia o jogo não é preciso saber que vocês tem que comprar o game. Porque ele não é gratuito. E pode vir a ser que no futuro longínquo. Daqui a um ano ou oito meses. O que vai depender ali do marketing do próprio New World. Que ele venha a ser gratuito para todo mundo. Então todo mundo vai poder jogar, usufruir. Seja você ter um computador bom ou não. Né? Não vai importar isso. Né? Porque se vocês parar para pensar. O BDO foi remasterizado. O Tera foi remasterizado. Só que a base do motor gráfico do MindGine. Né? Construída. Aqui é na CryEngine. Né? Eles estão desenvolvendo a Lumberyard. Com base na CryEngine. Que é uma engine que não funciona para mim. Meu RPG. E todo mundo sabe que. Dependendo do motor gráfico que você usa. Ele não vai funcionar. Esse é um fato. O pessoal fala muito. Tipo. Ah. Como é que a gente vai desenvolver um jogo. Sendo que tem o traço de luz. Sendo que a questão do FPS é zoada. Sendo que a otimização não funciona. Até para quem tem aí. 1.9. 1.7. Overclockado. Uma GTX. Uma RTX. Porque agora a gente está na RTX. Uma RTX. 3080. Pegando 45 FPS. Né? Em 2K. Ou em Full HD. Depende do que a pessoa estava jogando lá. Porque você pensa. Pô. Eu vou comprar uma RTX 3080. 3090. Para jogar em 4K. Para jogar em 2K. Mas aí. Tipo. Pô. Agora em Full HD. Vai rodar 100 FPS. Um jogo que é para rodar 60. Né? No mínimo. Ou pelo menos. Entendo. Então tem bastante essas. Questões aí. Do New World. Que às vezes. O pessoal fica. Tipo. Brabo. Com isso. Ah. Mas tem o limitador. Do FPS. Etc. Mas bom galera. Acho que é isso. Não faltou nada. Eu disse tudo o que eu queria dizer. Talvez faltou algumas. Questões. Só que é. O porquê que o jogo acabou sendo. Desenvolvido dessa maneira. Se a Amazon acertou. Ou errou. De novo. Vai depender muito. Porque tem gente que está acostumado. Com. Black Desert Online. Tem gente que está acostumado. Com o World of Warcraft. Entendeu? Tem gente que está acostumado. Jogos. Com. O mesmo gênero. De MMORPG. Massivo. Sandbox. Então. Cara. O que o BDO. Fez. De personalização. Né? Do personagem. Em si. De colocar. As missões. Gradativamente. De ter cavalo. De ter caso. Cara. O BDO. Ele realmente. Inovou o mercado de MMORPG. Que fosse muita coisa. E já seria preciso. E até. Tem esse perfil realista. E o próprio. No World. Tem com essas texturas. Mas assim. Não adianta. Ter textura. E ter um realismo. Do game. Sendo que. Infelizmente. Acaba caindo por terra. Porque um jogo. Pode ser bonito. Mas não adianta ser mal programado. Mal otimizado. Entendeu? Porque assim. Quem gostou. E quem tava. Querendo algo. Que não seja o World of Warcraft. Que não seja. O mesmo do mesmo por anos. Eu acredito que. Por mais que o World of Warcraft. Seja o próprio World of Warcraft. Agora eles remancelizaram. Daí voltaram para o World of Warcraft clássico. E tudo mais. O pessoal não curte. E outra. Para finalizar o vídeo. Ser dos humanos. São o pior produto. Para se trabalhar. Você nunca vai conseguir. Agradar. Entendeu? 90% dos jogadores. Entende? Então. É muito difícil. Você trabalhar com esse produto. Porque. Existem pessoas que criticam. Sem conhecer. Sem julgar. Mas. Existem pessoas que. Simplesmente são cegas. E estão no hype. Estão com aquela expectativa. Mais assertiva. Então assim. Testam no World. Pegue. Quem gostou. Gostou. Quem não gostou. Paciência. Né? Dá para fazer muita coisa. Dentro do. Do game. Se você tiver. Um computador bom. Né? Na medida do possível. Se você tiver tempo. Se você tiver uma dinâmica. É. Interessante. E bacana. Com seus amigos também. Ou. Simplesmente. Você vai falar. Para mim. Não. Não valeu a pena. Fizeram. Falaram. 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 E desanime. Porque chega um momento. Que tudo vira muito maçante. Muita rotina. Você faz isso. Faz aquilo. Você fala. Não rendeu. Nossa. Tentei. Mas não rendeu. E você vai ter aquela sensação. Daí. Tipo. Pô. Passei a mesma coisa. No Terra Online. Passei a mesma coisa. Passei a mesma coisa. No GTA Online. No Crysis. Não sei das quantas. No RF Online. No Perfect World. E etc. E etc. E etc. Né. De novo. Cada jogo. Tem uma dinâmica diferente. Isso faz parte. Entendeu. Então. A gente meio que torce. Para que. Quem gostou do jogo. Melhor. Né. De certa forma. E as vezes. Tem muita gente que já jogou. Outro fica comparando. Só que é fato. Que hoje em dia. Tá muito melhor. A interação. E a profundidade. Do personagem. Eu lembro que o personagem. Meio que patinava. Cara. Tipo. Quando corria. Era muito estranho. O mapa. Né. Mas hoje. Eu percebo. Que cara. O mapa. É bem mais tranquilo. Tem uma profundidade melhor. A hitbox. Né. Mas enfim. Acho que é isso. Curtam compartilhar. Se inscreva no canal. E julguem. Né. Nas minhas sociais. Na medida do possível. Fiquem com Deus. Forte abraço. E. Fui.